Ah, tá bom. Não, então bora de horóscopo. Horóscopo. Ninguém quer horóscopo? Eu quero. Maio. Maio é? Área, mês, mês. É pro maio inteiro, né? Maio todo, tá? Ariano, você que tá procurando emprego, muito bom um amigo conseguir pra você a partir do dia 20. Eu vou resumir pra não ficar pé, pé, pé chato. Amor. A galera gosta bastante. Então vamos devagar. Não, mas a gente pode resumir. Vai ou não vai, velho? Resume, vai. Tá solteiro? Amor, tá solteiro? Crie programas com seus amigos. Aliás, através desse grupo surgirá um amor. Tá bom? Tá comprometido? Prazeres demais no leito. E muita harmonia, que bom. Não tem nome, Ariano. Saúde. Seu corpo estará falando e dando sinais que precisa de atenção. Cuidados. Saúde, muito estresse. Aliás, a Ariano é muito estressada, cara. Touro. Tá empregado? Você estará no ápice da sua carreira. Portanto, dá uma olhada nessas oportunidades que vão surgir a partir do dia 5. Que dia é hoje? 1? 31. Se você busca emprego, o encontro com amigos vai te abrir a porta. Tá solteiro? Possibilidade de uma grande paixão. Mas não vai durar. Nossa. Tá comprometido? É paixão. Ah, pelo menos vai ficando só, né? Tá comprometido? Nesse momento, tua intenção não vai estar legal, porque você vai estar voltado à família. Com alguns problemas domésticos. Seja mais amoroso. Saúde. Bom pra superar seus maus hábitos, como comer demais. Poxa. Ai, triste. Cadê a coxinha? Nossa, eu vou embora. Mas ele vai ter que devolver o dinheiro aqui, tá? Vai devolver. Isso aqui foi uma pegadinha pra mim. Ó. O que precisou, mandaram até que... Na época de Pedroada de... Aqui é melhor que é agora, né? Ah, sabe? Ô, Gunhé, meu pai. Vai lá, ô, Gunhé. É, ô, Gunhé, São Jorge. Tá na época de São Jorge, dia 23, foi, né? Então, isso aqui é pra São... Ai, São Jorge não chora. Eu vou levar duas pra deixar numa árvore, viu, filha? Quem falou? É, meio de gordo. Mas que... Então foi muito... É pro santo. Resumo. Resumo, filha. Isso aqui é pro santo, São Jorge. Pra você abrir teu caminho e ter emprego. Você entendeu? Isso aqui é pra ter dinheiro e emprego. Já comi. São Jorge... Ariano é filho de São Jorge. São Jorge é guerreiro. Sabe qual é o problema único de São Jorge? Pode falar, né? E do Ariano, dá tempo, vai. É legal. Eu vou lembrando e vou passando pra vocês os estudos. Lógico, não é? Todo filho de São Jorge... São Jorge teve nove noivas e só se ferrou, coitado. Nunca foi feliz. Então, o Ariano, pra ser feliz no amor, é difícil. Por isso que eu ensino. Toda terça-feira é dia de São Jorge. Toda. Não é só esse mês. Nove painóssos pra São Jorge. É hoje, então? Toda terça-feira? Toda terça. Seja você quem for. Especialmente o Ariano. Sim. Gêmeos. Tá empregado? Chegou a hora de arregaçar as mangas e mostrar pro que veio pro seu patrão. Terá as novas possibilidades no emprego. Não, tô mostrando pro meu patrão. Levanta. Então, minha filha, vamos aí. Menos conversa, mais trabalho. Toma. Se você busca emprego, saiba que a sua expansão mental vai acontecer maravilhosamente bem e você terá emprego antes do dia 10. Tá bom. Tá solteiro? Sugirá uma forte atração por alguém. Que é do seu círculo social. Tá comprometido? A família estará ainda maior e o clima será... Cuidado pra não ter que gravidade. Não é casada? É casada. Então, pronto. Tem uma filha linda, minha filhada. A família pode aumentar, sim. E você vai estar na cumplicidade total com o seu companheiro. Tá tudo bem. Saúde. Ela faz o que aqui, filha? Tudo, Marcia. Não, é que eu não sei. É tanta gente. Eu nunca vi ela sentada aqui assim, vi. Só uma vez. Você disse que eu ia engravidar também. Eu não tô louca? É que agora ela era do sul e tá morando em São Paulo. Tá morando em São Paulo. Por isso que eu... Ah, eu falei, será que é um... Eu gostei que você voltou pra mudar, Marcia. Mas isso mesmo. Ah, verdade. Sua saúde vai melhorar cada vez mais. Descanse um pouco mais. É tanta... Câncer. Tem alguém? Câncer. Tá empregado? Tá empregado? Sua ambição vai te assustar e vai incomodar todo mundo ao seu redor. Procure pensar mais e ficar caladinho. Então, quieto no trabalho. Tô falando sério, gente. Busque emprego? Analise sua comunicação. Viagens. Você pode conhecer alguém que vai te arrumar emprego numa viagem. Tá sem dinheiro, vai viajar como, né? Câncer. Solteiro, tá? O nosso... Tá solteiro? Precisará de estar mais seguro e a autoestima mais elevada. Senão, ó... Pish! Tá comprometido? Vai estar num momento especial. Sensualidade a todo vapor. Aliás, a mulher de câncer é muito sensual. Vocês conhecem alguma mulher canceriana? Não. Ela é muito sensual. Depende. Júlio. Mas ela é uma mulher sensual. Saúde. Nesse mês, teu corpo pede mais autocuidado, tá? Cuidado com temperatura brusca, que você pode ficar mal. Leão. Tem alguém? Se tá empregado, sua energia estará alta. E muita inveja em cima da sua pessoa. Faça bom uso da comunicação. Tá empregado? Contatos e boas... Se busca emprego, boas oportunidades virão. E muito boas na área de educação e comunicação. Tá solteiro? Tua sedução vai chamar a atenção de amigo. Você viu que é tudo amigo esse mês? E uma pessoa que você nunca prestou atenção vai te chamar a atenção. Quem será, hein? Tá comprometido? Será um mês pra curtir mais o seu amor. Curtir é sair, tá? Saúde é um momento ótimo pra dieta. Virgem. Tá empregado? Vai trabalhar duro, sem se exibir. Cuidado. Se busca emprego, certamente vai fazer a grande diferença esse mês pra você. Tem emprego. Tá solteiro? O clima de romance estará lhe rodeando. Então, aproveite esses sentimentos pra definir o que você quer da tua vida. Tá casado? Tá num momento muito de dúvida sobre o seu casamento. Pare e pense. A primeira dor, viu, virginiano? Da vida é a morte de alguém. A segunda é a separação. Tá dando separação aqui esse mês. Então, pense no que eu tô falando. Faça uma terapia antes de não fazer bobagem. Saúde. Descanse mais. Você vai estar muito atacado. Relaxe. Slowly. Quem é? Ah, é você? Mas você não é se casado. Não, porque... Então.